Pessoal, vamos falar um pouco agora da regulamentação da imprensa, tá? Vocês viram esse submarino aí que naufragou, que foi visitar os destroços do Titanic? Saiu uma notícia que falou que esse submarino, ele nunca passou por nenhuma das agências reguladoras. Ele não tinha todos os critérios que atendiam de segurança, tanto que o dono da empresa falou que segurança não era importante. Mas o fato que me chamou a atenção aqui é que ele nunca sequer se submeteu a agências reguladoras, que tem agências que regulam. O submarino tem que ter tal especificação, tem que ter tanto de aço, tem que ter tanto de oxigênio, etc, etc, etc. Porque tudo aquilo que não é regulado, vira uma zona. Por exemplo, trânsito. Nós temos o DETRAN que regula as leis de trânsito. Não pode andar a tal velocidade, não pode passar o farol vermelho, não pode virar a esquerda, etc, etc, etc. Vocês imaginam se nós vivêssemos num país que não tivesse leis de trânsito? Seria uma zona. Todo mundo ia dirigir à vontade, na velocidade que quiser, passar farol vermelho, não ia ter regulação nenhuma. Aviação. Tem a ANEL que regula os aviões. Não pode voar em tal horário, não pode voar em tal rota, senão você vai bater com outro avião, tem que pousar não sei aonde, essa rota não pode. Tem uma agência reguladora. Comunicações. Temos a ANATEL que regula as comunicações no Brasil e assim por diante. Tudo no Brasil e no mundo tem que ter leis, tem que ter regulamentos. Porque se você não tem regulamento, cada um faz o que quiser. Como, por exemplo, a ANEL. A gente estava falando no meu grupo esse dia, né, daquele padre do balão lá do Paraná. O padre montou, se pendurou em vários balões e ele queria ir do Paraná até o Mato Grosso do Sul. Aí ele pegou uma outra corrente de vento que levou ele pro mar e o padre acabou morrendo. Um detalhe, a agência reguladora tinha proibido o padre de fazer isso e alertado pra ele dos riscos. Falaram, padre, o tempo vai mudar. Ele seguiu a regulamentação? Não. Ele acabou com a própria vida. Então tudo aquilo que não tem regulação vira uma zona. E o mesmo acontece agora com a mídia. A mídia tradicional, que nem eu falei no outro vídeo, ela já é bem regulada. Com medo de processo, com medo de perder a confiança do público, etc. Então eles são mais cautelosos ao transmitir notícias. Mas agora nós temos uma mídia alternativa, que é a internet. Temos canais no YouTube, temos blogs, temos sites, páginas, etc, etc, etc. Que não segue regulação nenhuma. E todos esses meios da internet, eles podem postar qualquer mentira, que eles não têm regulação. Por exemplo, há uns anos atrás, aqui no Guarujá, tinha uma página chamada Guarujá News. E eles pegaram a foto de uma mulher, disseram que aquela mulher sequestrava crianças pra fazer rituais de bruxaria. Acusaram ela de bruxa. Essa mulher foi reconhecida na rua, porque era uma mulher que tinha problemas mentais. O pessoal começou a bater nessa mulher e lixou essa mulher até a morte. Sendo que a mulher nunca fez nenhum ritual nem nada, era só uma mulher que tinha problemas mentais. Essa mulher era uma mãe e ela tinha filhos que ficaram órfãos. Tudo por quê? Por causa de uma mídia que não é regulada. Eu não posso pegar a imagem de alguém expor publicamente e acusar essa pessoa de algo que a pessoa nunca fez. Eu posso estar levando essa pessoa à morte. Tanto que na Índia, teve uma época aí que estava tendo uma onda de linchamentos na Índia. Tudo por quê? Por notícias falsas na internet. Então a internet no Brasil virou um território sem lei. Onde as pessoas criam mentiras e mais mentiras e mais mentiras e não tem regulação nenhuma. Por exemplo, eu tenho nesse canal agora, que eu tinha já no outro, mas estou transferindo pra esse. É uma playlist chamada Mentira do Dia. Porque todo dia os bolsonaristas criam mentiras. E foi as mentiras que levaram o Bolsonaro e os bolsonaristas ao poder. Falavam que o Lula ia colocar mamadeira de piroca, que o Lula ia trazer um tal de kit gay pras crianças. A Damares, nessas últimas eleições, falou que o PT tinha uma cartilha que era pra ensinar as crianças a fazer cachimbo de craque. Crianças. Alguém acha minimamente possível isso? Por mais que odeie o PT, eu sei que tem gente que odeia, alguém acha que o PT ia ser tão burro de fazer uma cartilha pra ensinar a criança a usar craque? Mas ela viralizou essa notícia e teve gente que acredita. Então não dá pra internet ser mais um território sem lei. Agora os próprios bolsonaristas, inclusive, estão mentindo, dizendo que regulamentar a mídia é censura. Não, não é censura, é colocar regulamentos, colocar leis. Por exemplo, o projeto de lei que foi apresentado lá pelo Orlando Silva, ele era ótimo. Aí os deputados colocaram alguns destaques no projeto, que eram péssimos. Mas era só eles terem aprovado, voltavam pro Senado, eles derrubavam e votavam o projeto original. O projeto original dele era pra complementar a lei de internet que já tem no Brasil, né? Que é chamado Marco Fiscal. A lei dele era pra proibir que pessoas usando perfis falsos usassem a rede, era pra proibir robôs e pra proibir difamação de pessoas, quer seja lá quem for. E que houvesse consequências pra quem postasse mentiras na internet, porque seria muito justo. Eu não posso mentir sobre uma pessoa, colocar até a vida dessa pessoa em risco, e não ter consequência nenhuma. Ou como no caso político, alterar todas as eleições de um país, baseado em mentiras, e depois ficar de boa, como esses blogueiros bolsonaristas fizeram. Então tem que haver uma hora ou outra, pessoal, uma regulamentação da internet. Porque se tudo é regulamentado, é regulado, por que a internet é um território livre, sendo que a internet é muito mais perigosa? Então não dá, né? Uma hora a gente vai ter que fazer, sim, essa regulamentação da mídia, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí no vídeo, que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá bom? Ativa já o sininho aí do canal, o YouTube tá bugado, avisa menos de 10% dos inscritos quando a gente faz um vídeo novo. Obrigado é por ter assistido, paz a todos.